E aí, gravar a música por você, minha, do meu parceiro Gu Manciopli, sem querer, e o Júlio Gioia, nós. E aí, gravar a música por você, minha, do meu parceiro Gu Manciopli, sem querer, e o Júlio Gioia, nós. Eu já fiquei, já te larguei, me arrependi, mas parece que dessa vez eu já me decidi Eu sei que tiver uma história linda de amor, mas agora me deixe por favor Você pediu pra eu te esquecer, se arrumou alguém, você vai se arrepender Porque um dia eu te fiz bem, eu sei que tiver uma história linda de amor, mas agora me deixe por favor Eu arrumei um outro alguém pra pôr no seu lugar, e por você agora que eu não vou mais chorar Se você ainda não me entendeu, eu não vou mais sofrer por você Não vou mais chorar por você Não vou mais sofrer por você Não vou mais ligar precisando de você Porque eu já me decidi que eu vou te esquecer Não vou mais chorar por você Não vou mais ligar precisando de você Não vou mais sofrer por você Porque eu já me decidi que eu vou te esquecer Você apareceu quando precisava de alguém E já me fez tão bem como mais ninguém fez A gente contando aquela história de ilusão E nós fomos um só coração Eu já fiquei, já te larguei, não me arrependi Mas parece que dessa vez eu já me decidi Eu sei que tiver uma história linda de amor, mas agora me deixe por favor Você pediu pra eu te esquecer, se arrumou alguém Você vai se arrepender porque um dia eu te fiz bem Eu sei que tiver uma história linda de amor, mas agora me deixe por favor Eu arrumei o voto que me propondo seu lugar E agora por você não vou mais chorar Se vou chorar por ela e eu já não sei Mas eu não vou sofrer mais por você Não vou mais chorar por você Não vou mais ligar precisando de você Não vou mais sofrer por você Porque eu já me decidi que eu vou te esquecer Não vou mais sofrer por você